O que você quer primeiro? A escrita ou a outra? Fazer um curso. Qual que era? Mesmo esqueci. A escrita é a última. Isso. O Dudu já falou para o seu negócio de montar um negócio lá. Montar o quê? Um esquema de série plana de parada para essa coisa aí. Apertado aí? Pô, apertado pra caralho. Fica bem. Cusa. Acerta aqui, nas costas? Tá. Vou apertar o tempo no som? Não, tá bom. Esse aí? O último. Eu vou pegar a fita lá. Aquela fita. Eu achei que era muito mais complicado botar isso aqui. Meu Deus! Salve centro de dança, apresentação de danças aqui na tenda musical da FIP 2009 Música 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 Música